Fala rapaziada do canal, apareci em cima aqui, olha rapaziada Vídeozinho pra vocês rapaziada, quanto tempo Como é que vocês estão rapaziada, quanto tempo que eu não trago um vídeo pra vocês longa aqui né Velho Bruto acabou de chegar aqui na chácara, como é que vocês estão Rapaziada, olha rapaziada, quem chegou ali de moto Estava com saudade, um vídeo desse aqui Né rapaziada, olha o homem aí ó E aí rapaz, como é que vai, como é que estão as normas Quem tu quer ir pro resguard mesmo, porque eu estou acabando de chegar no meu trabalho Tu já está aqui pra me perturbar né Custou demais hein Pois é, mas eu venho a hora que eu quiser, eu venho de noite, eu venho de dia, a hora que eu quiser eu venho E essa gata aí Você quer saber, essa aqui é minha criação Gata, eu acho que essa bicha está com fome Essa aqui não, ela só come ração e a ração dela no Brasil não tem pra ela comer Então isso, rapaz, onde é que tem essa ração no Brasil, não tem pra essa gata A Santa Franca de Manaus só vem a ração dela Papai, imagina a Franca de Manaus aí no Brasil Pois sim, mas a Santa Franca de Manaus que tem a ração dela Não, mas a senhora só disse que no Brasil não tem a ração dela Porra, desapece esse balde aí, vai Não tinha não, mas agora tem Desapece esse balde aí, o que é que tu? O que é que tu quer com balde? Hã? Tu quer comer lavagem aqui, é? Não, papai, não sou porco Correia toda a sua água que me peça, mas eu vou comer barulho Pois é, rapaz, aí ó gente, uma coisa é assim Eu fico tão satisfeito quando eu tenho um pai desse jeito aqui Trabalhador Mas tu devia ter coragem pra trabalhar, não tem pai desse jeito aqui não E papai, gente, eu sou trabalhador e ele fica negando pra você que eu não sou Ei, o senhor tem que botar, sabe o que é? O que é? Olha Não sei pra nada O senhor tem que botar uma... Aí só no botão a cancela, porque ali... É, aqui for o senhor, ó Falar bem que o negócio é pro senhor, se fosse minha chaca eu botava só no botão ali, papai Quer dizer, braço de preguiça, tu tem preguiça até de abrir a cancela, é? Papai, isso aí é a cor do brasileiro que eu estou evoluído O senhor é o tipo da corda amarrar a cancela ali, ó Pô, deixa a cancela é minha, a corda é minha, deixa eu amarrar do jeito que eu quiser O que é que tu quer com a minha vida? Hã? Quer que tu quer com a minha vida? Não, eu estou sendo uma dica pro senhor, para ficar mais fácil pro senhor Papai, amarra um bicho desse Tem tanta preguiça, parece um esqueleto Ei, sabia que o porto... Ei, poxa, tá ligando, né? Fala direito... Ei, sabia que o porto estava com o salário do senhor Que que esse povo que está falando de mim? Aqui do canal Ah, mas é porque eu sou chique, eu sou um caba chique É? Um caba querido, um caba inspirado, sabe? Inspirado? É um caba inspirado, trabalhador, caba honesto Agora tu não serve para nada, o povo não estou falando de tu, não É mesmo? Não, que diabo o povo é contigo, rapaz? Papai, eu acho que o povo gosta de mim, agora... E tu? É, moço Quem é que gosta de uma pessoa... Como é que tu quer... Tu é tão magro que o povo tem que tu é doente É mesmo? É, é Abra aí a caverna aí Fazendo uma mina de caverna daquele jeitão, ó Pois é Não, véi? Aqui é minha Aça aí a luz aí, moço, está no escuro Não, aqui não... Aqui não tem negócio de luz não Se tu quiser ficar aqui no escuro, se não quiser pode morar É mesmo Quem te chamou aqui? Não, eu vim aqui Fazer o que? Engravar para o povo ver o senhor Não, o povo está me vendo É? Mas é bom ele ver no truvo Não tem energia para... Rapaz, esse aqui não pode gastar energia à toa não Pode não Pode não Mas tem que ficar no truvo mesmo Pois é, gente Está vendo como ele disse? No truvo No truvo, gente É mesmo É mesmo Eu faço o que eu quero Ei, mas eu estou vendo aqui que o senhor está ficando véi Veio, veio Olha, espera aí Veio o mundo que eu cheio aqui já achei Gente, ele está ficando véi Ele está ficando véi Daqui um dia Eu estou com a herança todinha aqui dessa chácara Graça, meu bom Deus Eu estou só analisando, papai, aqui Eu estou só te brechando A tua herança desse chácara vão te dar É mesmo? Vou te dar uma hora se não tiver outra herança Papai, mas aqui está avaliado em quanto a sua chácara? Ei, papai, espera aí Que é? Aqui está avaliado em quanto a sua chácara? Tu quer saber de valor de nada Tu quer saber com valor, rapaz? Que conversa é essa? E papai, é porque nós somos muito irmão Aí nós quando o senhor, entendeu? Viajar A herança vai ficar para nós E eu vou dividir o dinheiro com eles Eu vou trabalhar para tu pedir as coisas Porque antes eu já te disse Antes eu saio lá Onde eu fico Antes eu quando tiver assim Na idade no mercado Eu vendo e passo o dinheiro do bolso E eu cabo todo na rádio É mesmo? Papai, mas não Tem que deixar para o IFI, moço As coisas Pelo que IFI? Que você vai trabalhar Não, gente Gente, ele tem que deixar as coisas Eu deixar o que? Hã? Eu não vou deixar Papai, olha o toeiro de terra aqui, olha Olha o toeiro de terra aqui, olha Gente, olha E ele não quer nada Nessa gatinha tem que deixar para tudo Como é mesmo? Nessa gatinha tem que deixar para tudo Aquela gata branca ali Deixa a bichinha morrer de fome Quando eu ia, eu levo ela junto comigo É mesmo, rapaz? Papai, pode ser assim, não Tu não presta para o trabalho Nem para tu avaliar para o gato É mesmo? Rapaz, gente Gente Tá vendo como é ele? Diz que eu nem Nem a gata deve deixar para mim a gata Quer dizer que a gata vale mais do que eu Ó Vale mesmo Não dá nem um rabo dessa gata em tudo Nem um rabo? Nem um rabo não Rapaz, tá vendo, gente Ele não dá nem um rabo aqui nessa gata Rapaz, gente Eu vou filmar aqui para vocês um pouco dos porcos, né? Também Que é? Para vocês aqui Ei, papai Olha, olha, olha Olha aqui, gente, olha Essa aí é Essa aí é Coisinha de luxo, é bonitinha Porque como, ó Tá, Renato? E papai, deixa eu te fazer uma pergunta Esse porco aqui É Baé Ou é aqueles porco pé seco que tem? Isso aqui? É Isso aqui é irmão teu Pé seco Do jeito que eu... Papai, meu irmão é pé seco Pé seco Aí quer dizer que eu sou pé seco Teu pé parece que o pé parece um pé do minha escola É mesmo? É mesmo que o pé do minha escola Rapaz, gente E esse aqui Agora esse aqui tá... Agora sabe que esse bini aqui tá aparecendo? Hum Esse bini aqui tá aparecendo, olha Hum Escuta o bini aqui só Tá aparecendo aqueles porco espinho da mata Oi Tu não sabe nem o que é porco espinho que nem no mata Tu não vai? Como é que tu sabe que tem porco espinho no mata? Ô que? Não tá aparecendo, gente Olha o porco aqui, ó Tu não sabe nem o que é porco espinho, não Não tá parecendo com os porco espinho, não Não tá aparecendo com os porco espinho da boca Parece uma taboca assim E papai, ó O senhor tem que ser orgulhoso de seu filho Inteligente Inteligente que nem eu Entendeu? Não é nem que ela jumenta, ela é inteligente É papai É Aí, ó Os porco dele comem milho, daqui um dia Eu pensava que era só... Ó gente Eu pensava que era só galinha que comia milho, mas porco como? Os porcos ficam comendo milho e ração É mesmo? Balanceada Balanceada Ei, mas essa ração balanceada aí Me explica um pouquinho dela aí O cara bota na balança para pesar, é? Hum Rapaz, tu tá vendo logo Ó, tu tá vendo o que esse cara de facão cego está falando? O cara de que? Eu já vi o cara de facão cego desse perguntando se é da balança Balanceada é com soja É com... 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 com look É com essas coisas O look é look? Papai, me explica comigo o que é look Não preciso te dizer não que este tamanho Que tu não sabe nem o que é look É papai Faz de pé de mim, rapaz Por quê? Eu tô usando a tacada Tacada, tacada, tacada Ó a calça, ó a calça dele Tacada tá parecendo taturubá Que a gente comeu a ribunda É mesmo? Ó a calça dele aqui, olha aí, ó Essa calça é minha Ei, papai E aqui o pé? Pois é, eu nunca vi... eu acho que... é soja carrega no trem O quê? Soja Não, carrega em tia cabeça É? Tô treinando em tia cabeça Rapaz, esse cabelo porco daqui fugiu, ó Comer que pode, uma coisa dessas Eu sei que eu fiquei tão... tão tranquilo Quando eu cheiro assim, tá, sai a marmota aí, ó É, gente Gente, ele vai começar a brigar com os porcos ali, né? E é isso aí, rapaziada Ele tá pegando um ar Olha, ó Olha Caju, né? Tá tendo a caju não Ei, mas você tá dando na barriga hoje Você vai comer caju por quê, moço? Não, moço Olha, o caju tá verde Ei Ei, tá verde O quê? Rapaz, vai cuidar da vida Ele deixa a minha vida em paz E os porcos... Gente, e os porcos dele aqui? Parece que não... não bebe soro, né? Bebe soro Só come... é... é... milho, é coisa Tá importante O que eu posso fazer isso? É mesmo? É Papai... Papai, escuta a lei da experiência, papai É um bicho que não sabe nem falar Por que não tem experiência? Tu tem experiência de quê? Hã? Se tinha cabeça não tem nem miolo Só o oco Igual a sapucaia Papai, quer dizer que a minha cabeça não tem miolo É igual a sapucaia? Não, porque se tivesse miolo Tu pensava assim, trabalhar Tu pensava trabalhar A minha filha ali que tá lá Papai, não fala aí Tu morreu de fome ainda Porque eu dou de comer Tu e ela Não, aí quer dizer que a minha cabeça tivesse miolo Eu tinha coragem de trabalhar É... De cuidar da mulher que eu tenho Mas tua cabeça é do mesmo jeito Uma sapucaia Aí quer dizer que a mulher não morreu de fome ainda Porque o seu tá dando de comer E tu não sabe disso não? Tu é obrigado tu dizer Hã? Todo mundo tá sabendo disso aí Que ela só não morreu de fome ainda Não dá dor de escasso Porque eu dou tudo para ela É mesmo? É... Rapaz, não sei o que é com a mulher que é contigo Não... O barilho... E papai, hoje as mulheres Hoje em dia Eu falo aqui para o senhor É... Nós somos a esperança do Brasil Isso não é se juntar com a mulher nova Nós somos novos Mas é uma esperança do Brasil Não é não, gente? Esperança do Brasil Pessoal... Todas as mulheres do mundo Do Brasil e do mundo Para arrombar um Um sibito de chapada desse aqui Tem que pensar Se ele tiver pai e mãe Como ele tem pai e mãe Para dar de comer Porque se não tiver Vai morrer... Morrer de fome Andar nua Descalza Parecendo uma mendigo E papai, mas hoje Hoje está mais fácil É... Cuidar das mulheres Papai Não... Para cuidar das mulheres Eu mesmo É? Mas é porque eu trabalho Agora porque não trabalho Como é que cuida? Não... E tem muita gente aí Tem muita gente aí Mas gente, eu mesmo Eu cuido da minha mulher Não cuida de... Não cuida de tu Sem futura bichinha Por que você deve ter? Está lá para comer Obrigado de... Esse rango... Vai de bordo Vai de bordo Que é, menino? Eu quero comer uma carninha hoje de galinha É obrigado a comprar Eu quero comer um pão É obrigado a comprar Rapaz Gente, isso não quer dele não Que isso aí é mentira Eu faço isso É porque eu tenho dó dela Dó dela? Não... É porque ela vem atrás de tu Espera aí, escuta aí É porque o senhor gosta de mim Eu gosto de tu? Gosto de mim Quem te falou isso? Hã? Quem te falou isso? Rapaz, eu sinto... Eu te dou de comer Eu te dou de comer Porque é o jeito Eu te dou de comer Para um cachorro Eu não dou para tu Mas tu não vale um cachorro Que é contra tu não Não vale um cachorro Que é contra tu não E papai, mas vai ocorrer assim Eu sinto lá no fundo do meu coração Na raiz Que o senhor gosta de mim Papai Onde é que eu vou gostar De um gogó fininho desse? Rapaz, tu está vendo Eu não tenho tempo para estar gostando De um gogó fininho Que matou não, rapaz Gente, ele não solta o caju não, né? Olha, ele não solta o caju não Ele não solta o caju não Gente, ele está pegando lá Então, rapaziada Correria demais aí Nem para gravar para vocês de longo Mas hoje Estou gravando aqui para vocês Aqui na chácara dele Ele nem sabia que eu vim aqui, né? Rapaziada Então, é isso aí Ei, papai É Se eu fosse... Olha, eu vou... Mas não é um negócio para o senhor Que você diz que é esperinha Que é mais velho que eu, né? Não, eu sou mais novo Pera aí, ó Rapaz, se eu fosse ser candidato aí Da cidade Como vereador Se eu votar em mim Deus me livre Para acabar com a cidade? Para ajudar a acabar com a cidade? Não vou votar em mim, não Eu me livre Ah, vota aí, tu pra quê? Quem quer ter um voto contigo? Você foutou Tá vendo, gente? Meu pai disse que eu sou candidato a ser velhador Ele mesmo não ia votar em mim Papai Pera aí, escuta aí Eu sou exemplo para a cidade Eu acho que a cidade ia para a frente Teu exemplo Hã? A cidade que pegar teu exemplo Acaba a cidade contigo e tudo Porque tu vai junto com ela É mesmo? É, tu não serve para nada Rapaz Ainda pegar uma pisa Pegar uma pisa, tu não vale nada não Não é mesmo? Tu não vale nada Tu não vale um gato em terra E papai, mas é muito mais fácil O senhor pegar as tramas desesperadas uma vez, né? Pega tu Pega tu Pega tu Espécie em luz Pega tu Não é não, gente? É muito mais fácil É muito mais fácil Olha Tu não mostra para o povo dizendo que tu trabalha não Gente, esse aí é o rei da preguiça Isso aí não serve para nada Isso aí é igual a oito de inchada Nem cabe, nem tira terra Não acredito na história dele não Tá bom?